Esse meu comunicado agora, junto à família. A senhora tá preparada pra ouvir o que eu vou dizer agora? Tá, né? Já nasceu pronta? Já nasci pronta. Tanta coisa boa acontecendo. Na verdade, é um convite. A senhora vai me dizer se aceita ou se não aceita, juntamente com o Ítalo, viu? Porque se vocês não aceitarem, a gente não vai poder ir. Combinado? Combinado. Assistindo a história de vocês, vendo a difícil realidade da senhora enquanto vó, enquanto mãe, da sua filha, dos netos e dos filhinhos dela, que a senhora também considera como sendo seus filhos, nós tivemos o Roberto e a Elisângela, lá de Chapecó, Santa Catarina. Tá certo? A senhora tá nervosa? Um pouquinho? Um pouquinho. Tá respirando fundo? E o Roberto e a Elisângela são grandes parceiros do nosso canal. Amém! Eles pediram pra levar a família de vocês, na verdade, estão convidando a família de vocês, eles que são do projeto Chamados para Servir. Estão convidando a família de vocês pra ir no supermercado fazer uma compra no valor de R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. E isso vai poder pegar tudo que você quiser. A gente tá assistindo hoje no seu vídeo de compra. Era? Pronto. Pois é, a gente vai fazer igualzinho com a família de vocês. R$ 1.500,00, R$ 1.500,00. do rapaz. Eu vou falar. Olha aí o Italo com a memória 100%. O Roberto e a Elisângela de Chapecó, Santa Catarina, fazem parte do projeto Chamados para Servir. Muito obrigado, Roberto e a Elisângela. Muito obrigado de coração por essa bênção que vocês estão mandando. Bênção numa bênção, né? E aí, eu quero saber se vocês aceitam o convite. Sim. Aceito, sim. De ir no supermercado, comprar ali R$ 1.500,00 em compras. Queria, é. Opa, meu filho, tá chegando. A gente só não vai agora porque vocês acabaram de receber mais compras, né? E o Roberto e a Elisângela com certeza vão entender e sabem também da nossa correria, mas não demora, tá bom? Aí a gente vai no mercado, a senhora faz uma compra bem legal, já abastece mais de uma vez a dispensa de vocês. Eu fico muito feliz com atitudes como essa, não só a deles dois, mas com a atitude de todo mundo que nos acompanha, até aqueles que não podem mandar presentes, mas que estão nos assistindo agora, nesse exato momento. Ô Roberto, ô Elisângela, a gente não pode pagar vocês. Mas Papai do Céu vai dar em dobro, com toda certeza. Deus vai dar em dobro. Pra todos que estão nos ajudando, Deus vai dar em dobro. É isso, uma salva de palmas! Obrigada! Obrigada! Obrigado.